Fala pessoal, beleza? E aí, vamos dar uma olhada na coisinha linda aqui galera, um bar top de parede, 24 polegadas, preto fosco Atari, a parte do adesivo aqui em black piano né, todo brilhoso, e o restante dele todo em preto fosco galera, muito legal a máquina, muito bacana, e já tinha um bom tempo que a gente não mostrava esse equipamento no canal né, mas tá aí ó, máquina lindona, 24 polegadas, subwoofer aqui na parte inferior, Olha que bonitinho, olha, bem legal né, e aqui ó, as saídas de áudio na Marquise, bem bacana, somzão né galera? Bom, a lateral dela aqui, bem legal galera, essa maquininha ficou muito bonitinha, e outra, vamos lá nas medidas né, as proporções, vamos lá, ela tem 1 metro de altura, tá, 1 metro, certinho, 45 de profundidade, 62 de largura, Tá, o que vai ocupar espaço aí mais, é a profundidade né, por isso que ela fica pequenininha, ela fica na parede né, muito legal galera, ocupa espaço quase nenhum né, e olha aí ó, completa, ela tem tudo que essa aqui tem, vai mudar tamanho, hardware, software, LED na Marquise, subwoofer, igualzinha essa grande tá, só que pequenininha né, fica um mimo né galera, fica muito bonitinha, ocupa muito pouco espaço, Fica bem legal, e o legal, ela já vem com o suporte tá, pra você fixar na parede, pra facilitar né, tem que chumbar, lógico né, na parede, vai os parafusos e tudo, mas ela já vai com o suporte já prontinho, pra você fixar na parede, Bem legal né galera, essa arte aqui o cliente escolheu, é a Atari preto fosco né, ficou bem legal né galera, bem bonita mesmo a máquina, com os logos em branco né, também tem essa máquina com o logo em vermelho, E em azul também né, eu particularmente prefiro a branco, e a vermelha, a vermelha também fica muito bonito galera, fica muito legal, fica parecendo um neon aqui do lado sabe, fica bem diferente, Bom, mas tá aí ó, a máquina bem legal, bem bonitinha, e aqui as músicas né ó, a gente vai mudando aqui no sistema, aí ó, When Home, The Promise, essa também é musicão né pessoal, Deixa eu tocar um pouquinho aí, essa é a coletânea aí, que vai no nosso sistema, mais de 200, são 250 músicas, tá, randômicas né, você vai trocando o sistema aqui, ela vai trocando a música, Mas aí ó, só musicão, galera, a máquina bem legal mesmo, bem bonitinha, bem bacana, certeza de sucesso pra onde ela vai né, Chegar lá o cliente vai gostar demais, mas tá aí pessoal, bacana né, bem legal, Bom, vamos terminar esse vídeo então, muito obrigado pela paciência, pela audiência, espero que todo mundo tenha curtido, a máquina foi muito bem feitinha, com o maior carinho, Olha o somzão galera, bacana né, bem legal, forte abraço pessoal, valeu, é isso aí, vamos lá,